Nós vamos usar três beckers, uma colher de espátula, um prato com bicarbonato de sódio, um pouco de azul de bromontino, vinagre e água desfilada. A gente está aqui adicionando 60 ml de água desfilada, vamos estar adicionando assim no primeiro beck, vinagre, vamos estar adicionando assim um pouco de bicarbonato de sódio. Eu chego uma colher dessa daqui de bicarbonato de sódio e mexemos até dissolver. Adicionando o azul de bromontimol em cada um dos beckers. E como podemos ver, na água com vinagre teve a coloração amarela, na água com bicarbonato de sódio teve a coloração azul e em apenas água pura a coloração verde. Adicionando o azul de bromontimol em cada um dos beckers.